Tá ligado? Agora eu vou ter que comprar uma mesa de som Nossa, ele matou todo mundo, velho Que porra é essa, mano? Caralho, ele ficou parado dentro do carro Ele matou todo mundo, velho Nossa, ele matou todo mundo, velho Que que foi isso, mano? Vou voltar pro jogo já, tá, rapaziada?